E aí gente, tudo bom com vocês? Aqui é o Kelvin, estou aqui trazendo mais um videozinho comentado para vocês, dessa vez uma gameplay de Clash Royale, eu vim aqui para poder estar trazendo para vocês a abertura desse baúzinho e também a minha guerra de clãs, muito bem, você mostrou para vocês a minha deck, a minha estratégia é tentar combater o máximo possível um no chão e ter um hard push, por isso que eu estou usando 3 spells mais os espíritos de fogo ali na fornalha, vamos olhar aqui para baixo para ver se meus aliados liberaram alguma outra carta que poderia me ajudar, mas infelizmente vou ter que esse deck aqui mesmo, muito bem então gente, confere aí iniciando a luta, se você não é inscrito no canal, por favor se inscreve, temos vídeos todos os dias e deixe um like nesse vídeo se você gosta das guerras de clãs, que assim eu passo a trazer todas as minhas batalhas aqui para vocês, muito bem, por causa do início desse meu deck vou ter que esperar o nosso colega ali adversário iniciar com a jogada dele, muito bem, posso usar o Mega Cavaleiro aqui, pá, boa, o Mega Cavaleiro vai conseguir tancar a minha torre, arrebenta com aquele dragão e pronto, vamos colocar a fornalha aqui, rapaz, o cara tinha dragão infernal, vai dar ruim ou não vai, nossa, muito bem, não posso deixar ele esbarrar na torre, não posso deixar ele esbarrar na torre, boa aí os espíritos de fogo dá o dano que eu preciso, ótimo, o ponto mais forte do meu deck, ele infelizmente só vai aparecer quando vai faltando aqueles últimos, os últimos 60 segundos porque aí eu vou conseguir aplicar realmente o combo que eu quero, que é botar a Spark por trás e o Mega Cavaleiro na frente com os espíritos de fogo muito bem, o cara tem espíritos de fogo nível 9 também eita, rapaz, rapaz, isso aqui vai ficar uma briga de foice um trem feito de pegar com a mão vamos pôr o veneno aqui para poder dar uma estacada e vamos descer com o Mega Cavaleiro em cima dessa bruxa para poder estar rebentando ela ali muito bem, vamos pôr a Fornalha aqui atrás o Mega Cavaleiro, ele aguenta tancar o Príncipe nível 9 então não seria assim um problema muito grande mas esse dragão infernal está com cara de que vai começar a estragar o meu jogo, hein ainda mais agora que ele botou junto com o dragãozinho, ele está usando a cura é, ele começou a acertar a minha torre, dá um zap nele beleza, elixir duplo, hora de começar o combo vamos começar com a Spark logo aqui atrás vou botar uma Fornalha nova aqui opa, isso isso é, não deu para combar mas acontece, às vezes não dá mesmo para poder conseguir combar vamos usar essa máquina voadora aqui vamos lá é, vai dar para poder bater um pouco no dragão infernal do cara não é tipo assim, o melhor que poderíamos fazer, mas é o que é possível muito bem, vamos deixar o guerreirinho tancando ali vamos batendo no cara enquanto isso pelo jeito a luta vai ir para os melhores quer dizer, para o nosso tempo extra aqui rapaz, rapaz, esse aqui está feio de ver, hein vamos lá, gente ô, briguinha feia é essa nossa, se não fosse a cura tinha matado o dragão quanto bem, põe a Spark aqui atrás nossa, não creio, vai bater e tome eita, nós, olha esse daninho gostoso entrando tome haha boa, sabia que a Spark não ia me deixar na mão boa, boa, boa isso aí, então, gente se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para não perder nenhum dos nossos vídeos diários se você gosta de batalha de clãs acompanha aí a batalha do meu clã atualmente estou no clã BR se vocês quiserem entrar no clã sempre tem uma vaguinha porque quem não participa é picado do clã então, se vocês quiserem entrar no clã tenho noção que vocês têm que participar bastante é, rapaz, se eu troco aqui ninguém vai querer trocar, não vou te dar 50 para o Valkyrie por 50 casinhas não, vale a pena, não isso aí, então, gente até o próximo vídeo valeu, falou e até até mais